Tudo bom, pessoal? Hoje passando rápido aqui só pra falar pra vocês e lembrar vocês também que nós estamos no Brasil entre os dias 18... do dia 18 em diante, eu não sei exatamente quantos dias nós vamos ficar, não deve ser muito, mas nós vamos fazer algumas palestras. Todas as palestras são fechadas, então quem tiver interesse, manda um e-mail pra esse e-mail que eu tô deixando aqui embaixo pra gente entrar em contato e saber aonde estão as pessoas e aonde a gente vai se encontrar. Basicamente, nós vamos estar em Porto Alegre, óbvio, adoro Porto Alegre, com certeza cada vez que eu vou pro Brasil eu vou pra Porto Alegre. São Paulo também, óbvio, também vou estar por lá. Campinas, Curitiba e algumas outras cidades, tá? A maioria dessas palestras vão ser feitas em entidades de classe, mais especificamente OAB, CASP e Caixa de Apoio aos Advogados. Então, essas palestras têm tendência de ser especificamente para advogados. Porém, nessas palestras nós vamos falar sobre direito internacional, imigração para Estados Unidos e Europa e nós vamos levar um monte de informação. Então, apesar de ser um evento fechado, dentro de órgãos de classes, nós vamos abrir algumas vagas para convidados. Esses eventos vão ser gratuitos. Então, nós temos pouquíssimas vagas para convidados, porque todas as vagas são oferecidas aos órgãos de classe, porque o evento é deles, e vão ser promovidas, obviamente, dentro daqueles inscritos, daqueles que fazem parte dos órgãos de classe, ok? Quero dizer também a vocês que, em Porto Alegre, nós vamos abrir três horários para reuniões. Ou seja, quem quiser marcar reunião presencial comigo em Porto Alegre, nós vamos fazer... Eu vou abrir só três horários. E em São Paulo, eu vou abrir quatro horários, tá? Todo o resto da agenda está lotado. Eu já tenho uma série de compromissos, mas sempre as pessoas pedem para a gente tentar marcar. Às vezes, a pessoa não consegue se deslocar de um lugar para o outro, às vezes, de um país para o outro. Então, nós vamos... Eu vou atender em São Paulo, eu vou atender lá no escritório. E em Porto Alegre, eu vou atender, possivelmente, na associação comercial ou num escritório fornecido para a gente, gentilmente, pela própria OAB. Certo? Gente, grande abraço, muitíssimo obrigado. Conto com vocês. O e-mail está aqui embaixo. Fiquem com Deus.